E nós temos hoje a participação efetiva da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, que na realidade aliviou, para fazer enverra aos meus colegas, aliviou bastante a situação da Prefeitura da Lagoa Grande, porque ela assumiu a Secretaria de Cultura nessa semana, coincidentemente assumiu a maioria das responsabilidades com a festa do Caminho do Frio. Faça-se justiça então ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura, e o meu agradecimento sincero, porque na realidade...